Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, hoje 24 de junho, festa de São João Batista! Viva São João! Em homenagem a São João Batista, hoje bênção da cabeça e da garganta. São João Batista também é considerado protetor contra os males da cabeça e da garganta. Então prepare-se aí para rezar junto com o padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês de Itaquiraí que recebem e compartilham as bênçãos que acompanham o nosso trabalho de evangelização pelas redes sociais. Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, 57 a 66 e versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse não. Ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Filhos e filhas, hoje celebramos a festa de São João Batista. O início do Evangelho narra o nascimento do profeta João Batista. Depois de oito dias de nascido, o menino foi circuncidado. Segundo as tradições, era nesse momento que se dava o nome à criança. E eis que uma certa confusão se estabeleceu ali entre a parentela de Zacarias e de Isabel. Quando Isabel falou que o menino ia se chamar João, foi aquela confusão. Não, imagina! João? Que nome é esse? Ninguém da tua família tem esse nome? Eles queriam colocar no menino o nome do pai, o Zacarias. Isabel bateu o pé. Não, o nome dele vai ser João. Aí foram perguntar para o Zacarias. Mas acontece que o Zacarias estava mudo. Lá no dia que o anjo Gabriel apareceu para ele no templo, falando que Isabel ia ficar grávida, ele duvidou, porque eles já eram muito idosos. Aí recebeu um castiguinho, ficou mudo, porque duvidou da palavra do anjo. E aí então estava armado o impasse. Isabel dizendo que João era o seu nome, Zacarias mudo, até que alguém teve uma ideia. Pegaram uma tabuinha e levaram lá para o Zacarias, pediram para ele escrever. Zacarias escreveu, João é o seu nome. Pronto, o impasse acabou. Estava definido. E no mesmo instante, a língua de Zacarias se soltou e ele voltou a falar. Na Bíblia, o nome dado a uma pessoa significa a missão que a pessoa teria. João, por exemplo, significa Deus é cheio de graça ou agraciado de Deus. O nome de Jesus, por exemplo, significa Deus salva. Deus é salvação. Maria, por exemplo, significa Senhora Soberana. E assim por diante. Jesus chegou a mudar o nome de Simão para Cefas. Pedro, que significa pedra. E você, já teve aí a curiosidade de procurar saber o significado do seu nome? Sabe, a igreja sempre viu com muita importância orientar os pais na escolha dos nomes dos filhos. E, inclusive, alertando para não se escolher para os filhos nomes alheios ao sentido cristão. Infelizmente, hoje em dia, muitos pais não se preocupam muito com isso, não. Colocam nos filhos nomes da moda, nomes de artistas, nomes de personagens de filmes e assim por diante. Mas é sempre bom lembrar, na perspectiva da fé judaico-cristã, o nome está ligado à missão que a pessoa vai ter nesta vida. A festa de São João Batista nos lembra que também nós somos chamados, pelo nosso batismo, a ser profetas neste mundo. João Batista foi o precursor, ou seja, ele veio para preparar os caminhos para Jesus. Diz o evangelho de hoje que o menino crescia e se fortalecia no Espírito Santo. Com certeza, muito disso se deu pelo alicerce que ele teve de seus pais, de Zacarias e de Isabel. Pessoas religiosas, pessoas crentes, pessoas tementes a Deus e que fizeram o possível para transmitir a João a fé, os ensinamentos de Deus, as santas tradições e por isso João se tornou o grande, o grande João Batista. Será que hoje as crianças, os adolescentes, os filhos, será que eles também crescem se fortalecendo no Espírito Santo? Será que hoje os pais têm se preocupado verdadeiramente com isso? De fazer a sua parte, de cuidar da educação religiosa dos seus filhos? Vejam, filhos e filhos, tudo começa em casa, tudo começa na base chamada família. Quando falta esse alicerce, falta tudo. Peçamos ao profeta, São João Batista, que nos ajude a viver também a nossa missão neste mundo, de anunciar Jesus com a nossa palavra e com a nossa vida. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Hoje a igreja celebra solenemente São João Batista. E por isso, Senhor, por intercessão deste grande santo, invocamos a vossa bênção, vindo em auxílio de todas as pessoas que neste momento rezam comigo, acompanhando este momento de oração. Concedê-lhe, Senhor, que pela força da vossa bênção, elas sejam fortalecidas na vossa graça, na fé e que também possam viver a sua vocação de profetas neste mundo. De modo especial, Senhor, eu suplico a vossa bênção sobre esta pessoa que reza comigo, para que venha sobre ela a saúde. Protegeia, Senhor, de todos os males e enfermidades na cabeça e na garganta. Tocai, Senhor, agora a cabeça desta pessoa. Tocai, Senhor, a garganta desta pessoa. Que todo o mal, que toda a enfermidade, que toda a dor, que toda a inflamação, infecção, que toda a desordem seja debelada pelo vosso poder e pela vossa misericórdia. Que essa pessoa possa alcançar, Senhor, a plena saúde da sua cabeça, da sua garganta, pela intercessão de São João Batista. Desça sobre você esta bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço. Fique no colo da mãezinha. Reze comigo a bênção da noite. Amanhã, humilha dominical. E segunda-feira, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.